Oi gente, tudo bem? Estou com a convidada aqui de novo, a Isa. Oi! Tudo bem, amiga? É um prazer estar aqui de novo. Adoro as participações da Isa aqui no canal. E eu também amo. E a gente também vai gravar um vídeo pro canal dela, então depois vocês acessem o canal dela. Confiram. Vou deixar aqui no box de informação, blog, canal, tudo pra vocês se inscreverem e acessarem. Hoje a gente vai falar sobre as Naked. Sim, uma paixão na vida. Eu resolvi fazer esse vídeo com a Isa porque ela, assim como eu, é viciada na Urban Decay e nas paletas Naked, né, Isa? Total. E ela é até mais do que eu, eu percebi, assim, pela nossa conversa. E alguns comentários que eu já vi, assim, na internet e tal, todo mundo fala assim, ah, é tudo igual essas paletas, tudo neutro, tudo igual e tal. Será? Será que são todas iguais? Não, e outra coisa, assim, às vezes a pessoa não tem nenhuma Naked, né? E às vezes ela fica, tipo, já são quatro, qual que eu compro? Qual é a melhor e tal? Então, acho que talvez a gente ajude com esse vídeo, né? Sim, eu espero muito, porque tem diferença, gente. Então, vamos lá. A Isa vai começar falando da número um, o que que ela acha? Porque eu não tenho, então não sei falar muito bem dela. Ela é assim, eu amo essa paleta. Tem tanto sombras opacas quanto sombras cintilantes. E eu gosto muito porque, assim, ela tem tonzinhos bem neutros. E as sombras que são cintilantes, são muito cintilantes, assim. A minha favorita é a Ralph Baker, que também tem dois. Aham. Outra que eu amo muito é a Creep. A Creep é um preto que ela tem um pouquinho de cintilância, mas quando você vai esfumando, essa cintilância some. Não é igual a uma sombra totalmente opaca, mas é muito boa. Aham. Uma sombra que eu não gosto muito é a Saicard. Ela é linda, é esse tonzinho, assim, um champanhe rosado. Só que você, pra aplicar, realmente tem que estar com o pincel bem umedecido e aplicar dando batidinhas, porque senão ela cai. Mas, assim, essa paleta é maravilhosa. O que eu não gosto muito nela é porque ela é assim, eu acho ela mais frágil. Porque ela abre fácil, pra levá-la pros lugares, ela dá um pouquinho mais de trabalho, por ela ser muito fácil de abrir e fechar. Uma das coisas que eu gosto muito nas paletas Naked são as embalagens. Eu sei que quando eu carrego na maleta, ela é a coisa mais fácil de você colocar lá, sabe? Isso, ela é prática. Porque ela é fina, meio retangular. E tem esse formatinho de estojo, né? Isso. Mas essa, assim, meio camussa, dá um trabalho. Ela dá um... ela dá. Eu gosto muito dessa textura, mas também ela vai danificando mais fácil. Ela é menos resistente. Mas, assim, das sombras não tem o que falar sobre pigmentação, durabilidade. Muito boas. É estilo Urban Decay mesmo. Maravilhosa. A Isa falou da número 1 e agora eu vou falar da número 2. Ela é assim, ó. Todas elas têm 12 cores. Então, gente, quando eu fui comprar, tinha a 1 e a 2. Então eu fiquei muito em dúvida. Qual que eu compro? E, realmente, elas são bem parecidas. Porque todas têm esse tom mais de marrons e dourados. E aí você fica, qual que eu compro? Uma das coisas que eu achei vantagem na 2 foi a embalagem. Como você tava falando, dessa embalagem da 1. Eu gostei mais dessa embalagem aqui, durinha. E ela fecha mesmo, assim, entendeu? E uma das coisas que eu amei foi o preto opaco, que é a Blackout. Que é um preto perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é extremamente pigmentado. Você tem que ter cuidado, tirar o excesso da sombra antes de aplicar no olho. Porque senão pode virar uma sujeita. E as duas estavam no mesmo preço, que era 50 dólares, que eu comprei lá nos Estados Unidos, quando eu viajei. E eu fiquei, meu Deus, qual que eu levo? Qual que eu levo? Aí eu fui e decidi, vou levar dois. E eu não me arrependo, assim, sabe? Eu gosto muito dessa paleta. Eu uso muito ela. Ainda mais pra maquiar outras pessoas, assim, porque ela tem muito brilho, assim, né? Ela tem esse dourado half-baked, que tem na 1 também. Tem marrom, tem rosé, tem prata. Ela é maravilhosa. Eu amo a Naked 2. E o que você acha? Porque você tem a 1 e a 2. Realmente, assim, elas são muito parecidas. Eu acho que se tem uma duplinha que é muito igual, digamos assim, seria a 1 e a 2. Eu ainda prefiro um pouco mais a 1, porque eu tenho uma paixão pela Sonora Bud, porque ela cria uma transição de cores, assim, maravilhosa. Mas, assim, realmente a questão do preto faz muita diferença. E eu usei isso como desculpa pra confiar a 2, né? Não é igual, gente, mas elas são mais parecidas, porque elas têm essa questão de serem mais amarronzadas, mais douradas. Entre as duas, eu acabo usando mais a 1. Mas a questão de pigmentação não muda. Sim, elas são incríveis. São sempre maravilhosas, são sombras muito fáceis de esfumar. Então, assim, eu só prefiro a 1 por causa disso. A 3 é assim. Ela também é de metal, só que ela vai ter, assim, tons amarronzados, só que puxados pro rosa e pro roxo. Tem duas sombras aqui que eu quero falar em especial, que é a sombra Dust e a Buzz, se eu não me engano. Acho que é essa aqui. São sombras muito bonitas, são sombras pigmentadas, mas, assim, elas esfarelam muito. Também sinto isso com as duas sombras. Né, você tem que ter um cuidado muito maior. Elas têm muito brilho e esfarelam. Então, assim, geralmente eu uso com um pincel bem umedecido e vou só depositando. Eu acho que a paleta Naked 3 é a mais diferente e eu acabo usando ela menos. Eu também. Porque como ela tem esses tons rosados, eu acho que pro dia a dia, não orna. Eu acho muito bem com os tons marrons e tal. Então, eu acabo não usando tanto. Eu acho que a 1 e a 2, elas são mais usáveis, entendeu? Você vai usar bastante. E a 3, ela acaba ficando meio esquecida. Exatamente isso. Assim, as minhas sombras da 3 estão muito novinhas, né? Muito novinhas. Porque, assim, elas são lindas, gente. Pigmentação, tudo isso é igual. Só que eu acho que ela fica num limbo, digamos assim. Porque você nem é tão acostumada a usar muito rosa ou roxo durante o dia. E a noite já fica de menos, assim. De dia fica meio que demais e de noite de menos. É. E eu não gosto porque ela também não tem um tom, assim, mais escuro, opaco. Ela só tem 3 sombras opacas. O resto é cintilante. E não tem aquela cor, assim, poxa, eu vou fazer um olhão pretão. É verdade. Sabe? Então, isso eu sinto uma falta também na 3. Também sim. Mas comprei porque, enfim... É. Gente, outra coisa. Se você trabalha com maquiagem, se você tem blog de maquiagem, não tem como. Você vai acabar querendo todas. Isso é fato. É o que eu falo pro meu marido. Eu preciso saber. Eu preciso conhecer. É. Mas é assim mesmo, gente. Vício das Naked. É. E agora vamos falar... Peraí que eu tô segurando a saliva aqui. Amando uma nova Naked. Gente, precisamos mostrar a Smoke, que foi o último lançamento das Naked. Olha, ela é assim por dentro. Já fiz vídeo de resenha dela e tutorial, então eu vou deixar aqui no link pra vocês conferirem. Ah, e outra coisa. Não é a Naked 4, é a Naked Smoke. Talvez na próxima pode ser a 4, né? Eu não sei. O que será? Porque acaba com o meu coração. E outra coisa, gente. Ela é de edição limitada. Não sei se vai entrar, tipo, pra linha regular. Mas ela foi anunciada como sendo limitada. É verdade, né? E eu preciso dizer que essa paleta é incrível. Pra mim, a embalagem dela é a mais linda de todas. É muito rica. É muito linda. É muito rica. É maravilhosa. Sério, você fica assim... Caramba, que paleta é essa? Uma das coisas que eu amei nessa paleta, gente, é porque ela tem um tom de marrom opaco. Que eu sentia muito falta. Não tinha na 3, não tinha na 2. Então eu sempre sentia falta desse marrom opaco. E é um marrom bem escuro, né? Bem escuro. Ele é mais frio. Eu gostei muito disso. Eu gosto de tons quentes, mas gostei muito desse tom. Tem uma sombra iluminadora opaca e tem uma sombra iluminadora cintilante, que eu amei. Tem um marrom cintilante, que eu amo marrom cintilante. Pra mim, tem que ter na maquiagem. Tô agora com o marrom aqui. Pra mim, não pode faltar. Tem tom de prata. Ela tem o preto, mas não é opaco como o da Naked 2. Então, eu acho que dá pra fazer um smoke, tá? Mas dá pra fazer uma combinação pro dia, sabe? Tem um dourado também, que é diferente da Naked 2 e da Naked 1. Não é aquela half-baked. Que bom que não é, né? Porque já tinha na 1 e na 2, pelo amor de Deus. É, é diferente. É um dourado diferente. Então, assim, só tem coisa boa pra falar dessa paleta. Eu não sei se é o calor do momento, mas eu tô amando demais essa paleta. E se eu fosse escolher uma, eu acho que eu escolheria ela. Não sei. É o que eu penso. Tá vendo? Eu vou precisar comprar a outra aqui. Eu tô sendo obrigada. Tá sendo obrigada com esse vídeo. Esse vídeo tá me obrigando a comprar. Eu vou ter que comprar. O bom é que ela já tá viajando, então ela já vai resolver. E vamos fazer um ranking agora das nossas favoritas. Gente, a minha nem tem graça falar. Porque primeiro vai ser a Naked 1. Eu não sei se foi, assim, por ser a primeira que eu comprei, ter apaixonado, né? Eu não conhecia as sombras da Urban Decay. Então, assim, quando eu comprei essa paleta, eu fiquei completamente apaixonada. E aí, por isso, eu quis comprar as outras. Ridículo, mas o meu ranking vai ser. Primeiro a Naked 1. Segundo a Naked 2. E por último a Naked 3. Já que eu não tenho a Smoke ainda. Porque acaba que essa é a ordem que eu uso mais. Pra mim, gente, Naked Smoke em primeiro lugar. Depois a Naked 2. Depois a Naked 3. Meu Deus, a gente tá parecendo duas abasteladas. Vai falar assim. Naked, eu vou fazer uma batata na Naked. Agora eu tenho um verdadeiro. Eu vou tatuar em mim. A Naked. Não, a gente tava até conversando que a gente prefere muito mais. A Isa concordou comigo. E eu, tipo, super apoio as sombras da Urban Decay do que as da MAC. Porque eu acho que elas são muito mais pigmentadas. Eu também acho. Elas duram muito mais tempo. Esfumam muito fácil. É muito bom esfumar. E eu acho, gente, que é um preço razoável. Não em real. Porque aqui a gente acaba pagando muito mais caro. Mas você pensar que uma paletinha dessa com 12 sombras de alta qualidade. Custa 54 dólares. É. Azoável. É. Não, eu também acho. Poxa, por 12 sombras, sabe? Nossa, acho que se um dia eu recebesse um produto da Urban Decay, eu ia ficar, ó. Cara, eu acho que eu tinha um infarto. Eu tinha um infarto. Certei. Se fosse uma Naked, então acabou. Nossa. Pois é, né? Chega de Naked. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve nos canais também. Por favor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.